Olá pessoal, eu vim filmar aqui de longe porque tá complicado. O caldeirão tá esquentando. É o seguinte, tá vendo tudo isso aí? Se manifestando? Você pensa que tá se manifestando, aproveitaram a data de 7 de setembro pra se manifestar contra o arrocho salarial? Não. Se vieram se manifestar contra o desemprego? Também não. Vieram se manifestar contra a queda do PIB? Também não. Vieram se manifestar contra o programa Ciências Sem Fronteiras? Também não. Vieram se manifestar contra quase 750 mil vítimas fatais do Covid-19? Também não. O que é que eu posso falar de um pessoal desse? Eles não vieram se manifestar contra nada disso que eu falei e contra outras coisas que eu não vou falar aqui. Eles vieram simplesmente se manifestar em apoio a tudo isso que tá acontecendo na vida deles. É engraçado, meu. Você já chega a ser cômico uma coisa dessa. Vim 14 milhões de desempregados, mais 13 milhões de pessoas desalentadas e o pessoal vem comemorar isso aí. Meu, esse vídeo aqui é pra provar que no Brasil vai entrar no Guinness Book como um país que tem maior número de idiotas por metro quadrado. Não existe um país que tem maior número de pessoas... Em concentração de tantos idiotas que não é possível. Um país quebrado. O presidente praticando crime de responsabilidade contra o Supremo Tribunal Federal. Pessoas, conta de luz aumentando todo mês Gasolina, nem se fala Pobre não tem mais direito de ter veículo Porque não tem dinheiro para abastecer o veículo Gasolina beirando 7 reais Energia elétrica aumentando 49% A cada 100 kW de 9 reais aumentou para quase 14 reais E as pessoas adoram fazer papel de palhaço, de idiota, de mercis Eu pensei que essa manifestação de 7 de setembro Que é uma data tão importante para nós Era para reivindicar direitos Mas eles não estão reivindicando direito nenhum Eles estão comemorando O golpe que o Estado está dando na vida deles Tirando tudo que eles têm, tudo que eles conseguiram Eles vieram para fazer essas comemorações Aqui, com certeza É o maior número de imbecis por metro quadrado Nenhum país ganha do Brasil quando se fala em imbecilidade Porque não é possível Milhões de brasileiros passando fome Milhões de desempregados Quilo de ovo Quilo não, uma bandeja de ovo Muitos brasileiros nem podem mais comprar Número de moradores de rua aumentando diariamente E o povo vem para a rua Comemorar tudo isso Eles não vieram para questionar Eles vieram para comemorar Que estão literalmente fodidos Estão literalmente lascados Como diz o Gil do Vigô O povo brasileiro está lascado Mesmo assim eles vêm para comemorar Está entrando um nabo no rabo de todos eles E eles acham o rabo O nabo pequeno Querem mais ainda Meu Deus Faz vergonha de ser brasileiro Os pessoal não se dão valor E eles vão finalizar um nabo no rabo de todos eles E eles vão finalizar um nabo do Vigô Obrigado.